Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Nesse vídeo, você terá 8 horas de afirmações positivas para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. A música de fundo foi desenvolvida na frequência 528 Hz, que tem um efeito regenerador nas células do nosso corpo. Além disso, o áudio possui um tom isocrônico de 7 Hz que induz o seu cérebro a entrar na frequência Theta rapidamente, causando relaxamento imediato, facilitando suas capacidades imaginativas e tornando suas visualizações mais poderosas. Por ser um tom isocrônico, você não precisa usar fones de ouvido e pode colocar o celular na cabeceira enquanto estiver meditando ou antes de dormir. Durante a sua meditação, dedique algum tempo a prestar atenção nas afirmações e sentir a sensação boa que elas despertam em você. Há uma pausa entre as afirmações justamente para que você faça isso. Boa meditação e sinta positivo! Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso, as outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho, eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso sou tão bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso, mas as outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoe pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso, mas outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoe pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso sou tão bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoe pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado. Por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado. Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou tão bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida. Porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos. E aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoe pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso sou tão bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso sou tão bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso sou tão bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso, as outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente. Por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida. Porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos. E aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso, mas as outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso, mas outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso sou tão bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoe pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso sou tão bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado. Por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso sou tão bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida. Porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talento. E aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei na vida. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso, mas outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado. Por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado. Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida. Porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos. E aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso e as outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida. Porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida, eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. a minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso e as outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso sou tão bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso e as outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso e as outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso e as outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado. Por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado. Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir. Porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso e as outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso e as outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso e as outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar na minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso sou tão bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado. Por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado. Por isso eu sempre conquisto meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente. Por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado. Por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado. Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente. Por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado e por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado e por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente. Por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado. Por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado. Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente. Por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado. Por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado. Por isso eu sempre conquisto meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente. Por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado. Por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado. Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso, mas outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente. Por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida. Porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado. Por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado. Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente. Por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado. Por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado. Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir. Porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso sou tão bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso e as outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso e as outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso e as outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias.